Fala turminha, um prazer tê-los aqui mais uma vez para mais uma das nossas videoaulas. E turma, a nossa aula de hoje é de língua portuguesa e nós vamos continuar resolvendo as atividades do material de apoio. Hoje nós vamos resolver as páginas 42 até a página de número 44, onde nós temos aqui, turma, duas experiências que nós vamos fazer. Aliás, nós vamos fazer apenas uma dessas experiências e nós vamos tratar sobre mais um gênero textual, que inclusive nós já tivemos uma aulinha, que é o texto instrucional. Muito bem, então para nós darmos continuidade com a resolução dessas atividades, você já sabe, é necessário que você pegue o seu caderno, o seu lápis e também a sua borracha, pois chegou a hora da correção. Muito bem, turma, então nós vamos começar aqui pela página de número 42, onde nós temos aqui, experiências. Então, vamos à leitura desse textinho que nos mostra aqui como fazer uma determinada experiência. Nós temos aqui a letra A, que vai nos dizer o seguinte. Experiência incrível. Mergulhe uma bola de papel com o copo na água e ela não vai se molhar. Faça o experimento e descubra os poderes do ar. A bolinha de papel do fundo do copo ficará seca como sempre foi. E impressionante. Você vai precisar de um lenço de papel, um copo, fita adesiva e uma bacia com água. Então, são esses os itens que nós vamos precisar para poder fazer esta experiência. Vamos subir mais um pouquinho, pois nós temos aqui como fazer a experiência. O procedimento. Como fazer a experiência. Faça uma bolinha com o lenço de papel e coloque-a dentro do copo, prendendo no fundo com a ajuda da fita adesiva. Preste atenção para que o papel fique bem preso. 2. Vire o copo de cabeça para baixo e mergulhe-o na bacia com água sem incliná-lo. O que acontece? A água não entra no copo porque ele está cheio de ar. Se você inclinar um pouco o copo, verá as bolinhas de ar saindo e a água da bacia entrando no copo. E aí, sim, sua bolinha vai se molhar. Muito bem, turma. Então, nós temos aqui um textinho que nos mostra o passo a passo para nós fazermos uma experiência. E nós já tivemos algumas aulinhas sobre gêneros textuais. E nós vimos que esse gênero textual que nos ensina a fazer alguma determinada coisa, seguindo um passo a passo, seguindo um procedimento, é o gênero textual, texto e instrucional. O texto instrucional tem justamente esse objetivo. Ele nos instrui a fazer determinada coisa. Então, já que nós temos aqui um texto instrucional que nos ensina a fazer uma experiência, é justamente isso que nós vamos fazer agora. Agora, eu convido vocês para nós fazermos juntos esta experiência, para ver se realmente essa bolinha vai permanecer sequinha no fundo do copo. Então, vamos lá. Muito bem, turminho. Então, agora vamos fazer o experimento, a experiência da página de número 42. Nós temos aqui que nós vamos precisar de um lenço de papel. Então, nós temos aqui, primeiramente, o lenço de papel. Nós também vamos precisar de um copo. Nós temos aqui um copinho simples de vidro. Vamos deixar aqui do ladinho. E também vamos precisar de fita adesiva. Porém, turma, não é necessário a fita adesiva, pois esse papel aqui vai ficar no fundo do copo. E se vocês conseguirem prender aqui no fundo, não vai ser necessário nem cola, nem fita adesiva para poder fixá-lo no copo. Então, nós vamos precisar, por último, uma bacia com água. Pode ser uma bacia simples, como essa. E nós precisamos enchê-la com água. Então, vamos fazer isso. Vamos enchê-la com água. Vai enchendo, vai enchendo. Quando chegar bem no finalzinho, nós paramos de encher. Aqui está ótimo. Prontinho. Está completamente cheia a bacia. Então, agora o que nós temos que fazer é seguir o passo a passo do nosso texto instrucional. Que fala o seguinte. Faça uma bolinha com o papel, com o lenço de papel, e coloque-a dentro do copo, prendendo-o no fundo com a ajuda da fita adesiva. Preste atenção para que o papel fique bem preso. Muito bem, turma. Então, nós temos que pegar esse papel e colocá-lo bem aqui no fundo do copo. E nós temos que colocá-lo de tal forma que ele fique preso, que ele não caia. Assim, nós não vamos precisar da ajuda de uma fita adesiva. Então, nós colocamos aqui. E percebam que ele fica bem preso no fundo do copo e ele não cai. Então, agora, turma, o que nós temos que fazer é seguir o passo 2, que diz o seguinte. 2. Vire o copo de cabeça para baixo e mergulhe-o na bacia com água sem incliná-lo. Então, turma, aqui nós temos que colocá-lo bem retinho. Nós não podemos colocar assim e nem assim. Temos que colocá-lo reto. Pois assim, a nossa experiência vai dar certo. Então, vamos lá. Vamos colocar bem aqui. Retinho, nós podemos afundar o nosso copo. E eu acho que vai transbordar um pouquinho de água, mas não tem problema. Prontinho. Como vocês podem ver, está totalmente submerso. O copo está completamente embaixo da água, junto com a bolinha de papel. E se tudo der certo, o nosso experimento vai dar certo. Vamos agora retirar o copo novamente da água e vamos ver se a bolinha de papel fica realmente sequinha. E, turma, como vocês podem ver, ela está completamente seca. Ela não está molhada. Vamos retirar para que vocês possam ver, para ver que o professor não está enganando vocês. Ela está completamente seca. Então, para vocês verem mais uma vez, vamos colocar ela aqui no fundo novamente. E agora, vamos fazer exatamente a mesma coisa. Vamos colocar o copo bem assim e vamos afundar o máximo que nós conseguimos. Prontinho. O copo está completamente submerso e agora nós retiramos mais uma vez o copo e vamos ver se o papel continua sequinho. E, turma, como vocês podem ver, mais uma vez, o papel continua sequinho. Vamos tirar novamente para vocês verem que está sequinho. E essa, turma, foi a nossa experiência da página de número 42. Seguindo as instruções do nosso texto instrucional, nós vimos que deu certinho. Então, esse texto instrucional nos ensinou, nos instruiu a fazer essa experiência, onde a bolinha de papel no fundo do copo acaba não molhando por conta do ar que se encontra dentro do copo. Tudo bem, turma? Então, agora vamos responder às nossas atividades da página de número 42. Muito bem, turma. Então, nós voltamos depois de fazer essa experiência e seguir o passo a passo desse textinho instrucional. E nós vimos que, realmente, seguindo todas as orientações, todas as instruções do texto instrucional, nós chegamos no resultado. E, realmente, a bolinha não se molhou. A bolinha permaneceu sequinha no fundo do copo. Muito bem, turma. Então, depois de nós termos feito a leitura desse textinho e também depois de nós termos feito essa experiência, vamos agora responder as questões. Começando pela questão de número 1, que vai nos perguntar o seguinte. Qual a finalidade do texto? Alternativa A, relatar situações importantes? E aí, turma? Esse textinho instrucional tem esse objetivo, esta finalidade? Não tem, né, turma? Essa não é a finalidade de um texto instrucional. Não tem a finalidade de relatar situações importantes. Alternativa B, relatar fatos da tradição oral? Também não, né, turma? Nós sabemos que não é essa a finalidade do texto instrucional. Alternativa C, contar a história da bolinha de papel com o copo? Também não, né, turma? Não é contar a história da bolinha de papel com o copo. Então, só nos restou a alternativa D de dado, que vai nos dizer o seguinte. Orientar o leitor para fazer algo seguindo determinados procedimentos. E é justamente isso, turma. Esse daqui, essa daqui, aliás, é a finalidade do texto instrucional. É nos instruir. É orientar o leitor para fazer algo seguindo determinados procedimentos. Seguindo determinado passo a passo, como nós fizemos nesta experiência. E deu super certo. Muito bem, turma. Então, agora vamos para a questão de número 2, que vai nos trazer o seguinte. Para realizar a experiência, você vai precisar de alguns materiais, exceto... Ou seja, está perguntando quais materiais nós vamos precisar, exceto um. Ou seja, uma dessas alternativas aqui não contém nos materiais que nós vamos precisar. Então, vamos ver. Alternativa A, um lenço de papel? Turma, nós precisamos do lenço de papel para poder fazer esta experiência? Sim, nós precisamos, pois nós vimos isso no nosso textinho instrucional. Alternativa B, um copo? Sim, turma. Nós também precisamos do copo, pois nós precisamos colocar a bolinha de papel dentro desse copo. Alternativa C, uma bacia com água? Sim, turma. Nós também temos que utilizar uma bacia com água para poder pegar o copo com a bolinha de papel e colocar dentro dessa bacia com água. Então, mais uma vez, só nos restou aqui a alternativa D de dado, que é cola. E, turma, nós vimos no nosso texto que a cola não faz parte dos materiais que nós vamos precisar para poder fazer essa experiência. Nós vimos que no lugar da cola ali, o que nós temos, nós até podemos subir um pouquinho para nós podermos ver isso juntos novamente. Ó, nós vimos que nós precisamos, sim, de um lenço de papel, que era a primeira alternativa. Nós também vimos que nós precisávamos de um copo, que foi a alternativa B. Aqui nós também vimos que nós precisávamos ter uma bacia com água, que foi a alternativa C. E aqui, turma, nós tínhamos uma fita adesiva. Era isso que nós precisávamos ter para poder fazer essa experiência. E não cola. Então, respondendo a questão de número 2, que nos pergunta, para realizar a experiência, você vai precisar de alguns materiais, exceto a cola. Então, a cola é o único material que nós não precisamos para poder ter feito esta experiência. Alternativa correta? Alternativa D de dado. Muito bem, então nós podemos ir agora para a página de número 43, onde nós temos aqui a questão de número 3, turma. Onde aqui vai pedir para a gente o seguinte, realize a experiência com seus colegas e professor e registre como foi essa atividade. Como nós já fizemos essa experiência, então aqui já foi mais do que respondido. Vocês podem colocar aqui o que vocês acharam dessa experiência. Turma, logo em seguida nós temos aqui a letrinha B, que vai nos trazer uma outra experiência. Só que dessa vez nós vamos nos limitar a fazer apenas a leitura e não a experiência em si. Vamos ler juntos. B. Observe as mudanças de estado da água. Você vai precisar de formas de gelo, anelina comestível de várias cores e cartolina. Como fazer a experiência? Vamos subir mais um pouquinho. 1. Encha 4 copos de água e pingue uma cor de anelina em cada um. Despeje a mistura nas formas e faça gelos coloridos. 2. Tire o gelo das formas e coloque sobre a cartolina. Deixe que o gelo derreta e as cores se misturem. 3. Espere o papel secar e veja os desenhos que se formaram. Depois nós temos aqui o que acontece. Devido as mudanças de temperatura, a água passa do estado líquido para o sólido, volta ao estado líquido e depois passa para o gasoso, evaporando do papel. Na natureza isso também acontece. Um exemplo são as geleiras que aos poucos se derretem e se juntam aos oceanos e rios. Essas águas evaporam, se transformam em chuva e voltam à terra em estado líquido. Em lugares frios, a água cai como neve sólida. Muito bem, turma, então nós fizemos aqui a leitura desse textinho que fala para a gente sobre os estados físicos da água. Inclusive, nós também já tivemos uma aulinha sobre os estados físicos da aula. Eu também vou colocar o card aqui para você poder assistir essa aulinha de ciências, onde nós vemos as transformações no estado líquido da água e também quais são os seus nomes. Muito bem, então vamos responder agora a questão de número 1, que vai nos trazer a seguinte pergunta. Qual a finalidade do texto? Alternativa A. Relatar fatos e feitos importantes da vida de uma pessoa? A alternativa incorreta, não é essa a finalidade do texto. B. Relatar fatos de tradição oral? Também está errada, não é essa a alternativa correta. Alternativa C. Contar uma história de assombração? Também não é essa a alternativa correta. A alternativa D. Orientar o leitor para fazer algo seguindo determinados procedimentos. E sim, turma, é justamente isso. Aqui nós temos mais um exemplo de texto instrucional, onde nós precisamos seguir um passo a passo. Portanto, a alternativa correta é justamente essa. A finalidade do texto é orientar o leitor para fazer algo seguindo determinados procedimentos. Muito bem, turma, então agora vamos para a próxima questão, que vai nos dizer o seguinte. Para realizar a experiência, você vai precisar de... Exceto... Então, vamos ver aqui o que nós precisamos para poder ter feito esta experiência. Alternativa A. Formas de gelo? Sim, nós precisamos de forma de gelo. Portanto, essa não é a alternativa correta. B. Anilina comestível de várias cores. Nós também precisamos disso para poder fazer esta experiência. Portanto, esta alternativa também está incorreta. Alternativa C. Cartolina. E turma, nós também precisamos de cartolina. Portanto, só nos resta aqui a alternativa D de dado, que é pincéis. Portanto, para realizar esta experiência, nós vamos precisar de tudo isso daqui. Exceto a alternativa D, que são os pincéis. E nós vimos que os pincéis não serão utilizados para poder fazer esta experiência. Tudo bem, turma? Então, nós vamos encerrando por aqui a resolução dessas atividades do material de apoio de língua portuguesa. Eu agradeço e parabenizo você por estar aqui assistindo as videoaulas para ficar cada vez melhor nos seus estudos. Eu encontro vocês em uma próxima oportunidade. Desejando, é claro, bons estudos e até lá!